Era ainda uma criança De cada fé também Vila, flor e mirandela Miranda a flor mais bela Do jardim que a minha terra amai Eu sou do norte destas terras da castanha Ar de granito com bom vinho e frescas fontes O rio d'Oro traz-me recados de Espanha Eu sou daqui do alto do negrado Mogadouro virou um destino Que todos os brasileiros e muitos dos portugueses Que saíram daqui ficou no coração E ficou no coração da equipe do programa Assim é Portugal Todos me perguntavam José Carlos, quando nós vamos ter uma folga Para a gente visitar os amigos e sentir o cheirinho de Mogadouro? Tivemos e viemos aqui Presidente, primeiramente agradecer Por estar aqui conosco Curtindo um pouco de folga e um pouco de trabalho E diga para nós como está sendo essa caminhada Depois de dois anos que nós cá estivemos Antes de mais, obrigado por terem aproveitado este dia de folga Para estarem em Mogadouro Bem-vindos mais uma vez E muito obrigado pela vossa simpatia Que vocês são de facto uma equipa Que gostaria de tê-la sempre diariamente comigo Não é possível, claro, estamos muito longe Já agora aproveito também para Daqui de Mogadouro E hoje que estamos na reta final das festas Aproveitar para também brindar os nossos portugueses E os nossos concidadãos Mogadourenses que estão no Brasil Dizer-lhe que é sempre importante esta mensagem Que a Senhora do Caminho transmite E que nos leva por esse caminho E também vos leva por esse mundo fora Dizer-vos também que para mim Ao fim de dois anos É bom rever-vos Estar convosco novamente E dizer-vos que O nosso objetivo tem sido cumprido em parte Aquilo que tínhamos desde inicialmente projetado Sendo certo que algumas das coisas Que nós gostaríamos de já ter feito Ainda não foram possíveis Mas estão no pré-élu Estão quase prontas para ser iniciados Alguns dos projetos importantes Para mesmo Mogadouro que estamos a falar Assim é Portugal É como a gente sempre diz Revendo e fazendo amigos Jamais esquecendo o passado Viver no presente E de olho no futuro Aqui em Mogadouro Vem se aproximando A procissão Em honra A Nossa Senhora do Caminho Aqui de Mogadouro Seu povo Sua banda Toda a devoção Para você No programa Assim é Portugal Nós voltamos Porque hoje é dia de festa E esta vereadora Que é apaixonante Por toda a nossa equipe Vai nos dizer um pouquinho O que está acontecendo aqui Primeiramente Muito bom lhe ver E muito obrigado A paixão Traz muita lenda Traz muita lenda Traz muito valor A todas as pessoas Só quantos dias de festa? Normalmente é uma semana Uma semana de festas Não é festa religiosa É sábado e domingo E temos os concertos Grupos de folclore Grupos de gaita de folos Toda a animação Que possa agradar a quem vem Nós estamos entrando Literalmente Num lagar É isso mesmo É isso mesmo Dona Armindo Lagar e moagem Dos cereais Quer dizer que aqui Há muitos anos atrás A senhora Com o seu falecido marido Sim, sim Produziam Um bom azeite Um bom azeite E uns bons cereais Vamos explicar Como era o processo Desde o início Do azeite Ah, do azeite Ia já apanhar a azeitona Com obreiros E assim a azeitona Azeitona Era aqui moída Colocava aqui Limpa, limpa Primeiro limpávamos a azeitona Antes de ir para o lagar do Mogadouro E depois vinha para aqui Ali em cima eram as tulhas Chamávamos as tulhas Aqui? Ali naquela sala Ah, no outro Tinha divisões Sim Para deitarmos a nossa Outras pessoas que também colhiam Nas suas terras Também traziam para cá Ah, ok Pois sim E depois é que Abriram ali em Mogadouro 2 Então já ia tudo para lá E nós também fomos Foi muito bom conversar consigo E agora nós vamos Provar Da vossa comida Que é tão famosa Tá bom? Muito obrigado Vereadora Gina O que era um dia de folga Se tornou Um dia ainda mais gostoso Porque nós Lhe revemos Participamos Dessa grande festa Daqui E você nos trouxe Para jantar Num restaurante Típico Do tempo da minha avó Que eu estou assim Emocionado Viajando no tempo Como é que se chega Nesse restaurante Quando vier a Mogadouro? Este restaurante É fácil Chegando a Mogadouro Em direção Ao nosso aeródromo Temos uma aldeia Em que se chama Azenhoso Ao chegar ao Azenhoso Perguntamos Pelo lagar do Nicolau E o lagar do Nicolau O que é? É isto É uma reconstrução De um lagar de azeite Em que foi recuperado Por um casal de jovens E que Como vocês podem ver Através da recuperação Da dinâmica Que eles estão a dar E eles Tentam Produzir Aquilo que os nossos Antepassados E é isto Que estamos aqui hoje E que vamos saborear Temos as batatas Plantadas aqui Neste quintal Temos ali Os xixos Que é um prato De carne Em que é colocado Em sussa Carne de porco Que fica Durante os dias Com o preparado Que é feito Que é tal e qual Conforme Nós fazemos Os nossos enchidos Aqui temos Uma salada De feijão Com cogumelos Quem for vegetariano Porque hoje também Temos muitos vegetarianos Não é? E que procuram também Tem a hipótese Também de Guerem aqui E ficarem satisfeitos Com os nossos cogumelos Porque moradora É com o capital Cogumelo A salada Também vem da horta Foi plantada aqui Temos o arroz E depois temos ali A nossa vitela Portuguesa A nossa Rodeão A nossa vitela Assada Na brasa Tudo isto É grelhados Portanto Isto é que nos faz Viver e apostar Na gastronomia E é isto que temos Que já trabalharam Muito obrigada E é isto que eu espero Que vocês levem No vosso coração As suas origens A minha origem Por isso Assim é Portugal Hoje em Bogadura Assim é Portugal Tugao Tugao Tugao